Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. CNN Novo Dia. Apoio Cafés Nespresso. Qualidade sustentável do grão à xícara. Olá, muito bom dia. Mais um novo dia começando e a gente vai junto até às 10 horas da manhã. Bom dia, Elisa. Tudo bem, Evandro? Bom dia para você, muito bom dia para você que acompanha a gente todos os dias aqui na CNN, agora pontualmente 7 horas da manhã. Chegou a sexta-feira, sextou, sextou aqui neste jornal e com muitas notícias, né? Sentimento de sexta-feira, mas as notícias não param. Pois é, não é sentimento de fim de semana no Brasil, não. A gente vai mostrar que mais uma vez o país bateu recorde no número de mortes diárias provocadas pelo novo coronavírus. E que o governo federal pretende ampliar o chamado coronavoucher, aquele auxílio pago à população. Só não se sabe ainda qual será o valor. Exatamente. O presidente da República citou, inclusive, na live que faz toda quinta-feira à noite esse assunto e mais vários outros. Como, por exemplo, o presidente da República avalia convocar a Força Nacional de Segurança para os protestos do próximo fim de semana. Tudo isso depois do que ocorreu no fim de semana passado, em que houve confronto pelas ruas. Por isso que o presidente da República citou este assunto na tradicional live de quinta-feira à noite. Nesta edição do Novo Dia, nós vamos repercutir também a entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso deu à CNN e falou sobre o adiamento das eleições. Ele também comentou sobre as chamadas milícias das fake news. Assunto que, inclusive, vai ser debatido por Tiago Anastácio e Gisele Soares no Grande Debate, a partir das nove horas da manhã. Também vamos acompanhar a agenda do presidente, que a gente sempre fica ali atento a tudo que vai ocorrer no dia do presidente da República. E na agenda de hoje tem uma visita à cidade de Águas Lindas, em Goiás, para a inauguração de um hospital de campanha. Hospital que foi a primeira unidade construída pelo governo federal. E nós vamos acompanhar como vai ser essa inauguração e as possíveis palavras do presidente, caso converse com a imprensa. Exatamente. Se ele aparecer na porta do Palácio do Alvorada, a nossa equipe está lá, pronta para trazer tudo o que for dito. E a gente abre o Novo Dia falando sobre o novo recorde de mortes provocadas pelo novo coronavírus. O Brasil chegou à triste marca de ser o terceiro país com mais mortes pela Covid-19 no mundo. A doença já mata mais de uma pessoa por minuto no Brasil. E todos se perguntam, quando vamos chegar no pico dessa curva? É realmente o momento de reabertura de economia, Elisa? Nós vimos o mundo, outros países registrarem aí essa marca de mais de mil mortes por dia, em alguns locais mais de duas mil, e já ficávamos com o sentimento, né, de será que isso vai ocorrer com o Brasil? Será que a gente vai passar isso também aqui? Pois bem, pela terceira vez consecutiva, o Brasil bateu o recorde de mortes. O Ministério da Saúde confirmou 1.473 mortes registradas apenas no período de 24 horas. Foram 61 vítimas registradas por hora, exatamente 61 vítimas por hora, o que dá mais de uma morte por minuto no Brasil, de acordo com o registro de ontem do Ministério da Saúde. Com isso, o Brasil chegou à marca de 34 mil mortes, 34 mil e 21, e passou a Itália nesse triste quesito. Ainda segundo o Ministério, o país tem 614.941 casos confirmados. A CNN faz aquela apuração com cada Secretaria de Saúde de cada estado do Brasil, aí o número costuma ser um pouco maior, porque as secretarias não param, vão atualizando esses números a cada momento, e o Ministério da Saúde faz uma divulgação por dia, por isso a diferença nos números. De acordo com as secretarias, 620.323 casos da Covid no Brasil, e o número de mortes, 34.159. O mais preocupante é que para o governo, mais precisamente para o Ministério da Saúde, ainda não é possível prever quando será o pico da doença. Veja só. É bem evidente quando a gente observa que nós estamos num aumento no número de casos semana após semana, também num aumento nos óbitos confirmados semana após semana, principalmente por conta da dinâmica de transmissão da doença. Bom, vamos repercutir então com o nosso time de analistas, né? Enquanto os casos e mortes aumentam, os estados aguardam um auxílio financeiro que deve chegar na semana que vem. Parte do dinheiro precisa ser usada no combate à pandemia da Covid-19. A gente já chama a todos, olha só, Fernando Nakagawa, Yuri Pitta, Ricardo Caldas, Basília Rodrigues e a Larissa Alvarenga, que traz esse assunto para a gente agora. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Evandro. Bom dia para você, a Elisa, a todos os meus colegas. Olha só, uma sexta-feira de muitas expectativas aqui em Brasília, viu? O presidente Bolsonaro editou na noite desta quinta-feira uma medida provisória que abre crédito de 60 bilhões de reais no orçamento deste ano. É esse o recurso que será transferido aos estados. O Ministério da Economia prevê que a primeira das quatro parcelas que serão repassadas deve chegar aos governadores na próxima terça-feira, dia 9, né? Havia uma grande expectativa de quando esse dinheiro chegaria até os estados e municípios. Olha só, já tem data, dia 9, próxima terça-feira. De acordo com a lei, do total de 60 bilhões de reais, 10 bilhões precisam ser usados exclusivamente no combate à pandemia do novo coronavírus. E por falar em combate, a gente já fala, a Elisa adiantou sobre um dos compromissos, né, do presidente Jair Bolsonaro nessa sexta-feira. Ele participa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, da inauguração do Hospital de Campanha em Águas Lindas de Goiás, ao lado do governador do estado, Ronaldo Caiado. O hospital é o primeiro do país construído com dinheiro da União. Vão ser 200 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes. Com toda certeza. E o presidente da República já esteve nesse local, no hospital de campanha, ainda quando estava sendo construído. Foi um episódio que chamou muito a atenção porque estavam o presidente da República, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e também o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Yuri Pitta, se não me engano, estava junto no dia dessa cobertura, né, Yuri, no sábado. Estava assim, a memória está boa, Elisa. E que o ministro da Saúde já estava demonstrando ali até fisicamente, assim, digamos, o desconforto que ele estava naquele dia com toda aquela situação de aglomeração, Yuri. É isso aí. Bom dia, Elisa. Evandro, bom dia a todos. Foi o último fim de semana de Luiz Henrique Mandetta no cargo de ministro da Saúde. Ele fez, participou daquela agenda, do lançamento daquele hospital de campanha, desse hospital de campanha que vai ser inaugurado hoje. Ficou ali por Goiás naquele fim de semana, junto com o governador Ronaldo Caiado, e deu aquela entrevista ao programa Fantástico, que depois culminou na sua saída do Ministério da Saúde. E foi lá naquele momento, naquele episódio que a gente estava aqui acompanhando, Elisa, ele já via demonstrando todo o desconforto, deixou muito claro o quão desconfortável ele estava em participar de um evento cheio de gente, com aglomeração, e que era completamente contraditório com o discurso que ele fazia de defesa do isolamento social, do distanciamento das pessoas ficarem em casa e evitarem aglomerações. Ali, de fato, foi o momento marcante, ali foi o fim de semana marcante da saída de Nelson Mandetta, não, desculpa, de Luiz Henrique Mandetta, e depois sucedido por Nelson Teich, que também já saiu do cargo de ministro da Saúde. Quanta coisa aconteceu, hein? Obrigada, Yuri, por reforçar a nossa memória. Um hospital, três ministros da Saúde. Exatamente. Muito bem, vamos adiante, então, olhando para frente, para o nosso novo dia que está começando. O presidente da República faz uma tradicional live toda semana, em que traz vários assuntos, ele trata a respeito de vários assuntos, presta alguns esclarecimentos. E o que o presidente garantiu que vai estender o auxílio emergencial? Serão mais duas parcelas. Só que ele ainda não falou sobre o valor, comentou que vai ser menos de 600, mas não cravou ali o valor. Vamos, então, ouvir esse trecho da live dele de quinta. Já não sei também que vai ter, já acertado com o Paulo Guedes, a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial. Vai ser menor do que o 600, para ir exatamente partindo aí para o fim, que não dá, que cada vez que nós aqui pagamos esse auxílio emergencial, está quase 40 bilhões de reais. É mais do que os 13 meses do Bolsa Família. Bom, vamos conversar, então, com os nossos analistas, né? Já chamei a todos e eu começo com o Fernando Nakagawa, que é diretor do CNN Brasil Business, para falar sobre essa questão dos valores, né? São valores abaixo de 600, mas se a gente for contar o número de pessoas que vão receber este auxílio, a conta total é bem alta. Nenaka, um bom dia para você. Bom dia, Cine, bom dia, Elisa, a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. É uma conta alta e a preocupação do presidente da República é importante, porque é preciso preservar as contas públicas. Mas também é preciso preservar a vida dos brasileiros mais vulneráveis, né? Então, esse dinheiro chegará aos brasileiros. Já havia expectativa, pressão popular e pressão política. Já era possível observar isso numa crescente. É um dinheiro muito necessário para os 4,9 milhões de brasileiros que perderam a ocupação ao longo das últimas semanas. São 5 milhões de brasileiros que perderam a ocupação, principalmente os brasileiros da economia informal, em trabalho informal. Mas é importante observar todo esse contexto, de todo esse quadro que a gente mostrou agora no começo do Novo Dia, porque as medidas do governo têm ido na direção correta, mas tudo tem demorado muito. Um dado muito preocupante foi anunciado nas últimas horas, que é o número de pedidos de falência das empresas, que cresceu 30% no mês de maio. Quando uma empresa fecha, acabam os empregos. As empresas é que geram os empregos. E os empresários estão dizendo, estão reclamando, que todas as iniciativas estão demorando muito para chegar. Então, muita gente não consegue segurar as pontas e acaba fechando as portas. Para piorar, os pedidos de recuperação judicial, que é um passo antes da falência, cresceram 68%. Então, está ainda pior. Essa recuperação judicial deve chegar mais à frente e virar falência, se nada for feito a tempo. O dinheiro dos estados também está demorando para chegar. Os governadores perfeitos estão esperando 70 dias. Há 70 dias, esse dinheiro que só vai chegar na semana que vem, como disse a Larissa. E mesmo o hospital de campanha também está demorando. Esse hospital era previsto para o mês passado, vai ser inaugurado hoje. Municípios pequenos no entorno do Rio de Janeiro, de São Paulo, em Budazartes, Guarulhos, que é uma cidade grande, todos já construíram o hospital de campanha. O governo federal também tem sido demorando, tem atrasado nessa reação. E aí, acho que vale uma pensada sobre o número de mortos. Ontem, o Brasil, infelizmente, teve mais de um morto por minuto da Covid-19. 1.473. São 10 aviões que fazem a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro. 10 aviões. Então, é preciso fazer uma reflexão sobre isso. O que a gente errou? O que dá para melhorar? É preciso botar a bola no chão e pensar sobre essas coisas. E os estados e municípios ficam aí na necessidade, primeiro na responsabilidade de dar conta, de gerir os seus locais, cada prefeito cuidando das suas cidades, os governadores dos seus estados. E esse orçamento, até de acordo com muitos governadores que têm conversado com a gente, esse valor vai fazer uma diferença danada na vida deles. E, Uripita, os estados queriam esse dinheiro ainda em maio, quando, na verdade, esse assunto já vem desde antes, né? Abril, lá em março, até no primeiro caso que veio, o próprio governo federal já começou a falar a respeito disso, dessa ajuda que viria. Temos uma data agora, é isso? A primeira parcela sai, então, já numa data definida. Exatamente, Elisa. A informação, inclusive, veio a público, num primeiro momento, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessa semana ele mencionou que o dia 9 vai ser efetivado, o primeiro pagamento era a informação que ele tinha do Ministério da Economia, e depois essa informação acabou sendo confirmada oficialmente pelo próprio Ministério da Economia. A transferência vai ser feita na próxima segunda, dia 8, e o dinheiro chega no caixa das prefeituras e dos estados no dia 9, terça-feira. Mas, como você disse, muitos dos estados e dos prefeitos, das prefeituras, esses governos subnacionais, contavam com dinheiro ainda no fim de maio para dar conta de pagamentos que já estão sendo feitos agora, no começo de junho. Inclusive, por exemplo, hoje tem uma nota no jornal Folha de São Paulo que fala das dificuldades da prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil, para fazer pagamentos com fornecedores de um programa criado pela própria prefeitura para ajudar restaurantes e ajudar pessoas carentes. Um programa de estímulo para que restaurantes que estão fechados ou com menor demanda de delivery neste momento pudessem manter as suas atividades, produzindo comida para a população carente. E mesmo um programa desse tipo, que é louvável na sua intenção, teve problemas de fluxo de dinheiro, justamente por essa queda de arrecadação nos estados e nos municípios. Mesmo assim, no dia 9, e aí o que é curioso, duas coisas curiosas para a gente trazer. Logo que Rodrigo Maia trouxe essa informação a público, numa entrevista coletiva lá em Brasília, eu perguntei essa informação para alguns governadores, para secretários de fazenda estaduais e para alguns prefeitos, e alguns deles tinham a informação e outros não, para ver como também essa questão do fluxo de informação tem tido dificuldades, que é um reflexo das dificuldades de articulação de diálogo político que a gente vê no país. Vou aproveitar que o Iuripita falou a respeito do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre essa ajuda a estados e municípios, porque ontem Rodrigo Maia também comentou, falou a respeito dessa prorrogação do auxílio emergencial. Olha só, ele pediu que o Palácio do Planalto se posicione oficialmente logo sobre esse assunto. Segundo o presidente da Câmara, ele disse, abre aspas, se dependesse dos parlamentares, teria ao menos mais duas ou três parcelas no mesmo valor, lembrando que é o valor aí de R$ 600. Maia ressaltou, porém, o impacto fiscal da medida e afirmou que o valor precisa ser discutido com a equipe econômica. Bom, agora eu pergunto para o nosso analista Ricardo Caldas, a respeito desse compromisso que o presidente Jair Bolsonaro tem nesta sexta-feira, o primeiro compromisso do dia, o presidente vai a Goiás para a inauguração de um hospital de campanha. Ricardo, esse pode ser considerado um aceno, uma preocupação com o avanço do coronavírus aqui no Brasil? O presidente quer mostrar que não está preocupado apenas com a economia? Bom dia, bom dia a todos. Com certeza, o presidente no início, ele teve uma posição mais, vamos dizer assim, mais leve em relação à questão da pandemia. Ele considerava, acreditava que não era tão grave. Ele adotou uma posição de, inclusive, contrária a quarentenas, a algum tipo de isolamento mais radical, uma linha semelhante que foi adotada na Suécia, que nós já mencionamos aqui. Mas agora, com os números crescendo, não tem como não se render à realidade de que ela foi muito mais forte do que ele mesmo havia previsto. Então, a saída dele ao hospital tem um aspecto simbólico de reconhecer a gravidade da situação. Não é só uma gripezinha, como tinha dito lá atrás. E de que fica aparente que o governo vai estar mais comprometido com o combate a ela. Apesar da decisão do Supremo, que destinou aos estados e municípios uma grande parte da responsabilidade no combate. E, certamente, tudo leva a crer que o governo federal vai estar mais atento às reivindicações de governadores estaduais e prefeitos também sobre questões de respiradores e outras questões que podem ser atendidas pelo governo federal. E essa questão que foi mencionada, só para aproveitar o gancho do auxílio emergencial, já o presidente já se reposicionou em relação a isso. Quer dizer, é uma maneira também de dizer que eu quero participar do debate. Até porque essa decisão, ela é tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. Sem o Poder Executivo para financiar, por meio do Ministério da Economia, não tem como ela ser viabilizada. Agora, obrigado, Caldas. Basília Rodrigues, em meio a auxílio emergencial a estados e municípios, auxílio para a população, a gente tem a saúde como principal tema de uma crise para o governo federal e muitas trocas de cargos enquanto essa crise acontece. Agora a gente vê um novo secretário de Vigilância em Saúde. O que você traz para a gente das movimentações em Brasília? Bom dia. Bom dia. Como esperado aqui pela negociação do Centrão com o governo federal, agora tem um novo secretário de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, ele que é médico. Antes, quem estava no posto era o Anderson Oliveira, mas que pediu demissão quando viu tanto entra e sai no Ministério da Saúde. O Anderson ainda era da equipe, do Henrique Mandetta havia decidido sair, mas por ter tido um bom diálogo com o Nelson Teich, ele chegou a avaliar a possibilidade de reconsiderar esse pedido de demissão e ficar. Aí ele pediu alguns dias de descanso, alguns dias de férias, saiu para 10 dias de folga, só que neste meio tempo, quando ele voltou, já era um terceiro ministro, era o ministro Eduardo Pazuello. E aí ele viu que tinha mesmo que pedir demissão. Até a gente trouxe aqui na CNN Brasil uma carta de despedida do Anderson Oliveira, dizendo que há uma pedra no meio do caminho. Ele não diz que pedra é essa, mas explica que na articulação, nas negociações para as melhores medidas de combate ao coronavírus no país, há uma pedra no caminho. Essa secretaria, que é de Vigilância em Saúde, ela cuida justamente das estratégias de prevenção ao vírus no país. Bom, agora quem está lá é o Arnaldo Medeiros, a gente está trazendo aí um nome que já estava sendo falado aqui por Brasília, e hoje saiu a confirmação no Diário Oficial da União. Ele é próximo do PL, partido de Valdemar Costa Neto, um partido expoente dentro daquele grupo que a gente vem falando tanto, que é o Centrão. Obrigada, Basília. Obrigada, pessoal, por sempre conseguirem nos ajudar a compreender melhor o nosso cenário político e tudo que acontece a cada minuto em Brasília. Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente acompanha aqui, então, como é que vai ser a visita do presidente da República a este hospital de campanha na cidade de Águas Lindas, em Goiás. O presidente vai participar, então, da inauguração deste hospital de campanha. Mais assuntos que traremos na sequência. A gente vai falar a respeito de coronavírus, mais ainda a respeito da ajuda aos estados, e o inquérito das fake news também, né, Evandro? Que está aí andando, indo adiante, muita gente para ser interrogada, para prestar depoimento, e vai repercutir demais também. Aliás, assunto que ficou muito presente no discurso do ministro Barroso ontem, numa entrevista ao CNN 360, que a gente repercute também aqui no Novo Dia. É muita coisa, então vamos adiante, 7 horas e 21 minutos. Participe aqui com a gente com a nossa hashtag Novo Dia, durante todo o jornal, até as 10 horas da manhã. Vamos girar pelo Brasil, caminhar aí pelo nosso país? A começar por São Paulo, escritórios podem abrir na capital paulista a partir de hoje. Só que atenção, vale lembrar, os protocolos sanitários vão ser obrigatórios até quando acabar o estado de calamidade pública. Para a gente compreender melhor isso, vamos conversar com Carolina Abelim? Bom dia, Carolina. Bom dia, Elisa, Evandro, a todos. Sim, são os dois primeiros segmentos que tiveram os protocolos autorizados pela Prefeitura de São Paulo, escritórios e também concessionárias de veículos que estão autorizados a retomar as atividades a partir de hoje. É uma retomada controlada, a gente não é uma volta a funcionar normalmente. Portanto, uma das regras é, pode funcionar só 4 horas por dia. Daqui a pouquinho ao vivo eu trago todos os detalhes. Volto com vocês no estúdio. Carol, obrigado pelas informações e mais de 70 cidades do Ceará estão sendo fiscalizadas pelo Ministério Público, o inquérito que apura o uso de recursos públicos nos contratos de equipamentos e estruturas de saúde para o combate à pandemia. Alana Araújo traz os detalhes agora. Bom dia. Oi, Cine. Bom dia a todos que nos acompanham também. Já foram instaurados mais de 130 procedimentos aqui no estado do Ceará, nessa quantidade de municípios. São mais de 70, incluindo Fortaleza, Sobral, na região norte e Juazeiro do Norte, na região sul. Eles foram motivados por denúncias anônimas às promotorias de justiça e também denúncias feitas pelo próprio e-mail do Ministério Público do estado do Ceará. De acordo com o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, ele disse que essas informações estão sendo repassadas para que a população entenda como vem sendo o trabalho do Ministério Público nesse enfrentamento à pandemia aqui no estado, que já tem quase 60 mil casos registrados da doença e mais de 3.800 mortes. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alana, pela parceria de todo dia aqui com a gente. Vamos agora ao Pernambuco. No Recife, expectativa enorme para os mais de 50 mil trabalhadores que devem voltar aos postos de trabalho nos próximos dias. Isso porque setores da construção civil e do comércio atacadista estão se preparando para retomar as atividades. Vamos então à capital? Com ele, Diego Barros. Oi, Diego. Oi, Elisa. Grande expectativa, mas também com muitas críticas. É que a retomada semana que vem da segunda fase da flexibilização da economia aqui em Pernambuco, os funcionários do setor só vão poder trabalhar das 9 da manhã até às 18 horas e de medida escalonada e com metade das pessoas nas obras. Isso tem gerado uma crítica do setor da construção civil, do sindicato, que tem pedido ao governo do estado de Pernambuco que seja mais flexível ainda em relação à construção civil em Pernambuco. Isso porque a estimativa é de que pelo menos 40 mil pessoas possam perder o emprego, possam ser afetadas por causa dessa flexibilização. As pessoas estão com contratos, mas diante do cenário a expectativa é de que haja demissões devido à quantidade de pessoas que vão poder estar trabalhando e a outra parte, não. Voltamos ao estúdio. De Recife para o Rio de Janeiro que decide hoje se prorroga medidas de isolamento no estado. Amabe Lissandre, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Evandro. Elisa, quem nos assiste. Olha, a reunião que decide se essa flexibilização vai ou não entrar em vigor começa daqui a pouco. E como os hospitais de campanha ainda não foram entregues e os números de mortes e de casos de Covid-19 estão aumentando, são grandes as chances de o isolamento ser prorrogado até o dia 15 de junho. O estado registrou 317 mortes e 1.692 casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Na capital, as concessionárias e lojas de móveis e decoração já estão abertas desde de terça-feira. Isso como parte da primeira etapa de um plano de flexibilização promovido pela Prefeitura. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Com toda certeza, Amabe Lissandre, daqui a pouco a gente conversa de novo. Você percebeu que tempo escuro atrás da Amabe Lissandre ali? Pois é. Pareceu fechado, né? Vamos dar uma olhada. A gente tem imagem ao vivo da cidade? É, aí com essa imagem já muda um pouco a impressão. Neste momento faz 22 graus no Rio de Janeiro, mas na janelinha do nosso estúdio tem pra fechar. Amanhecer nublado. Exatamente. Gente, a seguir aqui no Novo Dia, qual será o nosso assunto? Um dos nossos assuntos é a fake news. Nós vamos repercutir os depoimentos, as falas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso, 7h26. A gente te espera daqui a pouco. 7h30, novo dia de volta. Bom dia pra você que está chegando agora aqui à CNN. Nós temos muitas informações sobre política, sobre a situação da Covid-19 no país. Aliás, quer participar com a gente e mandar sua mensagem, tirar a sua dúvida, conversar diretamente, mesmo que à distância? Olha a hashtag ali sobre a Elisa. Aqui do ladinho. A maneira que a gente tem de se aproximar mesmo à distância, pode mandar sua mensagem que durante o jornal a gente vai acompanhando tudo que chega. Bom, e a gente mostra que agora o Rodrigo Maia realiza hoje reunião com líderes da Câmara dos Deputados para discutir a pauta da próxima semana. É claro que o assunto fake news deve ser um dos temas. Larissa Alvarenga está de volta. Este tema tem sido muito discutido, hein, Larissa? Bom dia de novo. Bom dia de novo, Evandro. Pois é, né? Os holofotes voltados também aí para as fake news, as notícias falsas. Olha só, fontes da CNN afirmam que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer discutir com parlamentares e integrantes do governo uma versão consensual do projeto de lei de combate à disseminação de notícias falsas, também conhecido como projeto de lei das fake news, né? Ele acredita que colocar um projeto em votação pode acalmar os ânimos entre os poderes. Vamos ouvir. Concluindo, Tiago. Eu espero que a Gisele se torne ministra do meio ambiente. É a única coisa que eu posso pedir ao presidente Jair Bolsonaro, porque, de fato, esse Ricardo Salles não dá. Sextou para vocês, hein? Tiago. Obrigado. Obrigado. Beijo, querida. Obrigado, bom fim de semana. Foi um prazer mediar este debate. Tenham um bom fim de semana. Os dois, todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site www.cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. E o live está chegando aí. E aí, gente, tudo bem? E aí? Queria só dizer que eu adoro esse clima do Grande Debate, do Novo Dia. Você viu? Teve até beijo no fim. Pois é, eu acho maravilhoso, gente, essa discussão saudável. Gente, precisa dar uma esquentada aí, né? Querendo acender fósforo aqui o outro. Bora, vai. Bom, gente, olha só. Hoje é dia mundial do meio ambiente. A gente vai discutir bastante isso no live. E também a triste notícia de que o Brasil agora é o terceiro país com mais mortes por coronavírus. Já são mais de 34 mil mortes. A gente vai falar sobre isso, infelizmente, também. E a gente vai falar ainda em saúde. A gente vai falar do Ministério da Saúde que aquele cargo, vocês lembram bem, que era do Anderson de Oliveira, secretário em vigilância. Ele vai ser ocupado agora por mais uma pessoa indicada pelo Centrão. Vocês falaram sobre isso aí no Novo Dia. A gente vai continuar analisando toda essa história por aqui. E a gente vai falar também sobre a primeira agenda do presidente Bolsonaro, que, pela agenda oficial, deveria estar acabando agora a cerimônia de inauguração de um hospital de campanha lá em Águas Lindas. Vocês devem lembrar aquele hospital que ele foi com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta no dia 11 de abril, né? No que eram obras até então. E hoje tem a inauguração e a gente também vai acompanhar essa história. Então, bom trabalho pra vocês. Muito pra vocês. Sextou, né? Sextou. Sextou. E eu vou encerrar aqui com a mensagem da Viviane Torres de São Paulo, que disse que Evandro Cine ficou ótimo com este tom de azul e gravata pink, tá bom? Obrigado. Você participa com a gente também. Agora sim, agora sim. Evandro Cine é um gato, gente. Evandro Cine aqui, ó. Meu coração curte palpita. Bom fim de semana pra vocês. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.